Aqui no Brasil, é muito comum quando a gente vai falar com alguém, mesmo com desconhecido, a gente já tem toda a liberdade. E já chamam de amigo. Ah, meu amigo, não sei o quê, chega aqui. Já vai rindo pra pessoa. Abre um sorrisão na hora. E tem ainda os ousados que vai falando com outro e até toca. Eu tenho pessoas que vêm falar comigo. Ah, professor, toca no meu ombro. Sim, toca no meu ombro, toca. De alguma maneira, dá até um abraço. E é claro que eu gosto de abraçar as pessoas também. É o nosso costume aqui do Brasil. Mas falando de outro costume, a coisa pode ser diferente. Um francês pode se incomodar com um abraço, por exemplo. Então, se você dá um abraço, ele vai travar na hora porque ele não está acostumado com tanta proximidade física. Porque você já imaginou que no abraço, os corpos das duas pessoas, eles se tocam. Então, para os franceses, é mais comum o felabisa. Começar, e às vezes nem faz a bisa direito. Em sinal de respeito ao espaço do outro. Esses detalhes são muito importantes para a comunicação. Não é só palavra a comunicação. Para falar francês, tem tudo o que tem por trás da linguagem. Tem a linguagem física, a linguagem corporal também. Tudo isso faz parte da comunicação, com certeza. Então, conversando com estrangeiros, prefira, dê preferência a um cumprimento com aperto de mão. Bonsoir, bonsoir, enchanté, prazer em conhecê-lo. Ou a bisa, sem tocar muito os lábios. E não constranja o estrangeiro com um abraço, porque eu já passei por essa experiência em minhas viagens. Também, às vezes, eu vou testando. Eu tenho uma ousadia de ir testando a situação. E se eu abraço uma francesa ou um francês, ele se sente tão constrangido que depois ele não sabe o que fazer. E isso quebra um pouco o clima da interação. Não é verdade?